Mas a coisa complicou-se. Quis o destino que o professor tivesse desconfiado daquela súbita sabedoria e acusou-o de ter feito exatamente aquilo que tinha feito. Mike, usando a sua carismática personalidade e apelando quer para as excelentes notas obtidas nas outras cadeiras, quer para a reputação que ganhara, apresentou queixa do professor junto da administração do colégio. Com isso, conseguiu que o castigassem. Sanção que foi registrada na sua ficha, coisa que, de certo, complicaria futuras promoções. Mike não soube disto até que o viu no filme, sentado na sua própria poltrona acolchoada. Maldição. Isto dói. Se ser tratado injustamente pela vida já é bastante desagradável, bem pior é ver-se a si mesmo mentindo e falsificando. Mike não queria ver mais episódios sobre aquele tema e desejou que a projeção acabasse naquele momento. E assim foi. De fato, já faltava pouco, praticamente nada, para que se visse já adulto. Toda sua vida mudara com a morte dos pais. Esse acontecimento tinha o feito crescer rapidamente e despertado nele a sólida integridade que agora, já adulto, reivindicava. Era como se tivesse o nome da família escrito na sua frente e, com ele, o ar do trabalho dos seus pais. Deu um profundo suspiro de alívio ao ouvir o ruído intermitente da bobina vazia. O projetor parou e as luzes acenderam-se gradualmente. Violeta veio ao seu encontro, desde o fundo da sala. — Michael, vem comigo, por favor — disse com muita suavidade. Sem dizer nada, Mike obedeceu e, ao pôr-se em pé, sentiu-se cansado. Tinha passado ali imensas horas. Esperava não ter de voltar a ver tudo aquilo e detestava o lugar onde tinham projetado os filmes da sua vida. Enquanto era conduzido para fora da sala, voltou-se para olhar para a parte posterior dela, onde estava o projetor. Esperava ver dezenas de bobinas empilhadas por todo lado, já que tinham sido dois dias seguidos de projeção. Mas não havia nada. A sala estava limpa e desimpedida. Violeta era o ser mais bondoso que jamais conhecera. Não é que fosse melhor do que azul, laranja ou até do que verde, o seu camarada angélico. Violeta era diferente. Cada um dos anjos tinha qualidades intrínsecas que ele adorava. Este anjo, em concreto, emanava carinho e interesse. Mike queria permanecer ali e viver sob o guarda-chuva da sua paz materno-paternal. Era uma sensação maravilhosa sentar-se na sua frente e ouvi-la falar. Tudo era fantástico quando ela estava presente. Mike não tinha esquecido essa sensação e percebeu que era a mesma de quando era criança e não tinha responsabilidades. Portanto, era muito adequado que tivessem atribuído à Violeta a casa da responsabilidade, porque ali ela representava o progenitor e Mike era novamente a criança. Sentia uma libertação de vida. Violeta conduziu Mike para uma grande sala. Noutra situação, teria dito que se tratava de uma sala de conferências, mas neste caso tinha apenas duas cadeiras. Numa das paredes havia uma espécie de armário, ao passo que as outras estavam cheias de símbolos e grafismos. Nas outras casas, os anjos não costumavam permanecer sentados durante muito tempo. Ao contrário dos humanos, não se cansavam nem precisavam dormir, nem sequer precisavam se sentar. Costumavam fazê-lo apenas para que o ser humano que estava com eles se sentisse bem. Como neste caso. Com elegância, Violeta sentou-se em frente de Mike e disse Michael Thomas de propósito puro Como te sentes? Começava a conversa com uma pergunta que podia permitir a Mike desabafar os sentimentos que tinham despertado nele devido ao visionamento dos filmes. Ele assim fez e, além disso, acrescentou algo em que estivera pensando durante a noite. Querida Violeta, Mike gostava realmente desse grande anjo, tão respeitado. Sei que causar dor, sofrimento, dúvida ou medo não concorda com a tua consciência angélica, Mas, ao projetares aqueles filmes, desencadeaste todos esses sentimentos em mim. Sei que deves ter uma boa razão para teres agido assim. Perguntas-me, como me sinto? Fez uma pausa e refletiu um pouco, tentando ser totalmente honesto acerca das emoções que experimentara durante os últimos dias. Sinto-me violado, sinto-me mal, vitimizado, afligido pelos meus próprios erros, culpado pelo que fiz e aborrecido por aquilo que os outros me fizeram. Sinto-me afundado na tristeza devido à dor que me causaram certas circunstâncias que escapavam ao meu controle. Além disso, também me sinto maltratado e introspectivo. Mike continuou a desabafar com Violeta, um coração que já quase não continha emoções, porque explodira na noite anterior. Tentava explicar o melhor que podia, o que a sua parte humana estava sentindo. As palavras foram fluindo até que começou a repetir-se, mas o anjo não o interrompeu. Aquela catarse começava a abrandar a tensão que sentia. Expressara-se a si mesmo. Tinha-se queixado de tudo e depois tinha-se queixado novamente. Em nenhum momento perguntou por que fora necessário ver os filmes. Intuitivamente sabia que Violeta permitiria que ele viesse a saber a razão. E estava certo ao pensar assim. Quando acabou, sentiu necessidade de beber água e então reparou que lhe a tinham trazido. Ainda que não soubesse como tal fora possível. Bebeu alguns goles e fez um gesto à sua silenciosa acompanhante, dando-lhe a entender que acabara o discurso. Violeta pôs-se de pé e amavelmente começou a dar-lhe uma explicação. Michael disse, olhando no mais fundo da alma de Mike, com uma carinhosa intensidade que ele reconheceu como vinda da mente de Deus. Enquanto ser humano, em fase de treino para regressar ao lar, esta é a última vez que experimentarás qualquer destes sentimentos. Violeta deixou-o refletir durante uns instantes, enquanto se levantava e se dirigia para uma parede aparentemente lisa e sem adornos. Puxou para baixo uma espécie de tela que estava enrolada perto do teto. Mike lembrou-se dos mapas das salas de aula, que se enrolam quando já não são precisos, para deixar livre o espaço do quadro negro. O que surgiu quando a tela foi desenrolada tinha algo escrito com os mesmos caracteres de aparência árabe que Mike vira nas etiquetas da casa dos mapas. Não conseguiu decifrá-los. Estou aqui para te explicar que tu e as outras pessoas que apareceram na tua vida, que aparecem, planejaram cuidadosamente o potencial de tudo o que viste no teatro da vida ao longo dos últimos dias. Mike deixou que aquelas palavras entrassem nele profundamente, embora não conseguisse entender como tal coisa poderia ser possível. Planejamos? Perguntou. Sim, não pode ser. Houve acidentes, coincidências, coisas que simplesmente sucederam, milhares de fatores criados pelo acaso. Planejaste tudo isso com eles, Michael. Como? Michael Thomas Sabes, já que és um ser eterno. Estás aqui procurando a permissão e o treino para regressares ao lar, um lugar de sacralidade onde intuís que haverá respostas, paz e propósito, segundo a tua própria definição. Até agora, isso era um mistério para ti. Agora, porém, já sabes que estiveste na Terra em muitas ocasiões e te manifestaste através do corpo de muitos seres humanos de diferentes tipos e tamanhos. Desta vez és Michael Thomas. Mike conhecia a teoria das vidas anteriores, mas agora, isso estava a ser confirmado por alguém em que ele depositava toda a confiança. Portanto, aceitou aquelas palavras e ficou maravilhado perante tais ideias. Quando não estás na Terra, continuou Violeta, as lições para a tua próxima encarnação são planejadas pela única entidade que sabe precisamente do que precisas. Tu. Tu e os outros estabelecem os potenciais para a tua aprendizagem. Algumas dessas pessoas concordaram em picar-te e impulsionar-te. Outras concordaram em perturbar-te durante anos. Algumas aceitaram fazer-te companhia. E sim, Michael. Outras concordaram morrer prematuramente para facilitar tanto as tuas necessidades como as deles. Mike sentiu-se estarrecido por esta informação que estava a receber e perguntou. Violeta, então os meus pais, eles sabiam que... Todos sabiam. Assim, todos tiveram a maior prenda da vossa vida. Os olhos de Violeta eram os mais compassivos que Mike já vira. E quantas coisas sabia a seu respeito. E estava disposta a explicá-lo. Michael esperava pelas suas emoções e estava preparada para responder a qualquer pergunta. Era surpreendente. Isto é complexo, Michael, continuou Violeta. Cada encarnação de um ser humano está relacionada com a de todos os outros e implica uma relação com eles. Há contratos que se estabelecem, inclusive antes de chegar, que estabelecem os potenciais de aprendizagem e de evolução. Tu podes ser o espinho doloroso de outra pessoa, assim como uma pérola valiosíssima. As situações a que chamas acidentes e coincidências estavam planejadas com esmero. Isso soa a predestinação, assinalou Mike. Nada disso. Sempre tens várias escolhas à tua disposição. Um trajeto é planificado, mas podes escolher percorrê-lo ou não. Ou criar um novo, se assim o desejares. O anjo fez uma pausa para dar efeito às suas palavras. É isso o que estás a fazer precisamente agora. Sorriu e continuou. Quando expressaste a intenção de percorrer o caminho, desfizeste-te do contrato que tinhas estabelecido com os outros. Foste além do mundano que planejares acerca do que poderia acontecer para proporcionar as lições normais e, diferentemente, decidiste partir em busca do ouro, Michael Thomas. Agora, conseguiste vê-lo e passaste a entender a perspectiva geral. Que ele era uma ovelha que seguia um pastor. Nenhum mestre espiritual lhe dissera que ele tinha este poder. Ouve, Violeta, se isto é tal como tu dizes, por que é que na igreja não me ensinaram nada a este respeito? A igreja não explicou tudo, Michael. Por vezes, ensinou-te sobre os seres humanos e sobre o seu conceito de Deus. Violeta não estava a criticar nem a julgar nenhum ser humano. Simplesmente era objetiva e verdadeira. Então, a igreja estava enganada? Michael, a verdade continua a ser a verdade. E há fragmentos e partes dela em todos os vossos sistemas espirituais. Todos eles são respeitados por procurarem a verdade de Deus. O amor, os milagres e os mecanismos da forma como as coisas funcionam estão representados, até certo ponto, nos vossos lugares de culto. Essa é a razão por que sentias o Espírito de Deus quando ias à igreja, Michael. O Espírito honra a procura, inclusive quando não se conhecem todos os fatos. Lembra-te de que a tua verdadeira essência está velada, inclusive agora, enquanto ouves a verdade. A tua igreja e todas as vias espirituais do vosso planeta são respeitadas porque representam a procura de Deus e da verdade espiritual. O que é triste é quando os seres humanos controlam essa busca, a limitam para evitar que escape ao seu controle e a afastam, através do medo, aqueles que estão sob o seu poder. A honra reside na busca e não em toda a estrutura que criaram à volta dela. Portanto, o caráter sagrado do vosso planeta reside dentro daqueles que nele vivem e não nos edifícios repletos de pináculos e capitéis. Violeta aproximou-se do gráfico que desenrolara há pouco e prosseguiu. Cres que as vossas sagradas escrituras são sagradas? Repara nisto, disse apontando para o texto crítico da tela. Críptico. Este é o registro acástico da humanidade. Contém os registros das vossas vidas e dos vossos contratos potenciais. E depois de uma pausa reverencial, Mike, Michael, este é o texto mais sagrado existente no universo e foi redigido e executado por aqueles que decidiram empreender a viagem como seres humanos. Pela primeira vez, Violeta olhou diretamente para Mike, a quem isso não passou despercebido. Depressa se apercebeu que a atitude do anjo denotava respeito em relação a ele. Um respeito espiritual. Que os papéis estivessem a inverter-se era algo surpreendente para Mike. Desejava saber mais sobre o assunto e ela forneceu-lhe as informações de que necessitava. Os dias subsequentes que Mike passou na casa da responsabilidade foram assombrosos devido à profundidade da mensagem de vida e de humanidade que contiveram. Não somente aprendeu mais acerca de quem ele era, mas também acerca de quem tinha sido. Tudo foi encaixando como um quebra-cabeças gigantesco. Violeta mostrou-lhes os registros e os contratos dos seus pais e os das outras pessoas que faziam parte daquilo que fora a sua vida até o momento. Não recebera nada que fosse injusto e não conseguiu ver nada que pudesse alterar o que ia acontecer. Bem, pelo contrário, uma ampla perspectiva da sua própria existência começava a tomar forma. Mas qual foi a informação mais assombrosa? A de que os humanos eram, na realidade, parte de Deus, que habitavam o planeta sem terem conhecimento deste fato, para levar a cabo um processo de aprendizagem que, de alguma forma, alterava os aspectos espirituais e a própria vibração da Terra. Violeta referia-se continuamente aos seres humanos como os elevados. Os seres humanos eram grandes entidades que mudariam a estrutura da realidade, mudariam tudo o que sucedera a grande escala. E tudo isso estava centrado nas lições aprendidas na Terra, lições que todos juntos tinham planejado. Finalmente, chegou a hora de partir. Mike sentia-se transformado numa nova criatura. Os seus conhecimentos acerca de como funcionam as coisas na realidade tinham se centuplicado. Integrara tudo e sentia como se a verdade lhe tivesse otorgado mais poder. Enquanto punha o equipamento de combate para empreender a viagem, até a casa seguinte, as palavras de laranja ressoaram nos seus ouvidos. A espada da verdade, o escudo do conhecimento, a armadura da consciência. As coisas começavam a encaixar-se de uma forma que, espiritualmente, fazia muito sentido. Reconheceu que as armas eram cerimoniais e que tinham um propósito. Grande parte da linguagem fora repetida, explicada e finalmente estava a ser compreendida. Violeta conduziu Mike até a porta principal da casa e disse Michael Thomas, de propósito puro, sentirei a tua falta. Violeta, sinto como se estivesse a abandonar o meu próprio lar e não a dirigir-me para ele. Tinha-se sentido bem recebido ali e Violeta convertera-se num membro da família. Primeiro conhecera três bons irmãos angélicos e agora uma mãe angélica. O que virá a seguir? Perguntou-se. Mais família, Michael, disse Violeta, respondendo àqueles pensamentos. Já à porta, Mike viu que os seus sapatos continuavam exatamente onde os tinha deixado. Isso fê-lo recordar que tinha uma pergunta sem resposta acerca deles. Olhou para os sapatos e depois para Violeta. Ainda não acabamos, Violeta. Gostaria que me explicasse por que razão me pediste para tirar os sapatos. Sim, Michael, lembro-me. Mas agora serás tu quem me dará a resposta, disse o anjo a sorrir e ficou à espera pacientemente. Mike sabia essa resposta, mas incomodava-o responder. Parecia-lhe demasado presunçoso. Fala, Michael, insistiu Violeta, desempenhando novamente o seu papel de mestra. Porque o ser humano é sagrado. Já estava tudo dito, mas acrescentou. E por que nesta casa os humanos passam para uma vibração mais elevada? Violeta suspirou, visivelmente comovida, e comentou. Não podia esperar menos da tua resposta, Michael Thomas, de propósito puro. É, de fato, a presença do ser humano e não a do anjo que torna este lugar sagrado. De fato, és um ser humano muito especial. Honro Deus que está dentro de ti. E agora, tenho de te fazer outra pergunta. Mike sabia qual era, mas deixou que Violeta a fizesse. Michael, amas Deus? Sim, Violeta. Mike estava a começar a chorar. Não tinha medo de que Violeta constatasse o estado emocional em que se encontrava. Lamentava abandonar esse lugar, Violeta, onde reencontrara uma energia que julgava perdida há muito tempo. Desde que seus pais tinham morrido. Afastou-se alguns passos e voltou-se para o anjo e disse Também eu sentirei a tua falta, mas estarás sempre no meu coração. Dito isto, retomou o caminho para a casa seguinte. Novamente se voltou para dizer outra coisa ao anjo que o observava. Violeta, olha para mim. Com um estilo teatral e fazendo movimentos pueris, Michael Thomas abandonou o caminho principal com grande determinação e começou a andar resolutamente pelo campo coberto de erva exuberante. Olhou para trás e gritou Vê, decidi criar o meu próprio caminho. Riu-se da metáfora que estava a criar. Saltitou ao longo da inesperada topografia e não tardou a chegar o momento em que deixou de avistar a casa Violeta. Violeta continuou a observar Mike até ele ficar fora do alcance da sua vista. Estava orgulhosa como uma mãe desse grande ser chamado Michael Thomas. Depois, entrou em casa e fechou a porta. Voltou a adotar a sua forma original, que não era a humana, mas mesmo assim bastante magnífica. E falou para os outros. Se este é um exemplo da nova raça de seres humanos, estamos realmente numa viagem espiritual frenética. Pouco menos de 500 metros adiante, uma repunante criatura tinha se plantado à espera. Preparara cuidadosamente a emboscada e pensava que Michael Thomas não perceberia a armadilha que o esperava. Aquilo sabia que Mike tinha saído da casa Violeta e estava de novo a caminho. Podia senti-lo. Aquilo estava entusiasmado. Já não te sobra muito tempo, pensou. Quando Michael Thomas me procurar atrás de si, eu atacarei pela frente. Nem perceberá de onde veio o ataque. O imundo ser riu-se sufocadamente por quão eficiente se tornara desde que estava neste país de fadas. Em qualquer momento. Mas a sua espera foi longa. Michael Thomas já não seguia pelo caminho esperado. Continua. E aí E aí E aí E aí